O dia que vem do sol, a filosofia do Hegel tem sido considerada. Esse merco da língua, há um... ...como o lebreton, aero, grãos... Eu preparei essa aula especialmente por conta das relações entre museu e cidade. E a parte final da aula é a pesquisa que a gente vem desenvolvendo aqui no museu, que é sobre espaço doméstico e cultura material em São Paulo colonial a partir dos acervos do museu. O que significa eu falar que eu estou usando a cultura material como plataforma de observação de uma dada realidade? Isso é muito importante a gente colocar agora nesse início para a gente trabalhar na aula no decorrer do tempo. Significa que eu vou usar os artefatos, os objetos, que são grande parte da cultura material, para eles servirem de caminho para eu analisar essa sociedade do século XVIII. Especialmente essa sociedade paulista colonial. Então, quando eu penso nos artefatos como caminho para entender essa sociedade, eu levo em consideração três dimensões desses artefatos. Em primeiro lugar, o artefato como produto das relações sociais. Então, o que eu quero dizer com isso? Que quando nós temos uma cadeira, quando nós temos um móvel, quando nós temos um bule, ele mostra para a gente qual era a possibilidade de produção, de manufatura de determinado objeto que determinada época podia realizar. Ele expressa essa produção. Uma segunda dimensão, todas elas interligadas, o artefato, ele tem o papel de mediar relações sociais, que é o que interessa para a gente. Então, quando esse objeto, ele entra em circulação, ele faz parte de um mecanismo de compra, de vendas, de troca, ele está colocando as pessoas em contato, ele está colocando as pessoas em relação. Então, é esse olhar que nós temos que ter para o objeto, que eu pretendo ter, que eu estou desenvolvendo dessa forma, que eu gostaria que nessa aula a gente olhasse os objetos e pensasse o que esses objetos, na sua materialidade, nos seus atributos físicos, eles podem nos informar sobre aquela realidade do século XVIII. E mais do que isso, não só como produto, como mediador, mas também o objeto como conformador de práticas sociais. Para vocês terem ideia, o museu possui cerca de 26 mil objetos. Para o nosso ambiente doméstico restrito aos móveis, nós temos um universo de cerca de 120 objetos. É com esses 120 objetos que nós estamos trabalhando na pesquisa. E que eu vou mostrar aqui para vocês, cerca de 20, o que seja, para a gente pensar. Então, é esse o universo de 120. O que esses 120 podem nos dizer sobre aquela realidade? Nós vamos falar do momento em que a casa ainda não era um espaço de distinção. A distinção estava fora da casa. E vamos tentar chegar até o momento em que a casa passa a interiorizar essas sociabilidades também. E os móveis, então, cada vez mais vão trazer distinção social para os seus habitantes. Bom, para eu pensar nessa sociedade, nessas relações sociais que se estabelecem, nessa São Paulo do século XVIII, o acervo e os objetos podem ser o meu ponto de partida e eles podem ser o meu núcleo central de estudo. Mas a gente não pode ficar isolado apenas nos atributos físicos desses objetos e, no caso nosso, dos móveis. Por quê? Porque quando a gente fala cultura material, nós não estamos falando da natureza da fonte. A natureza da nossa fonte tem que ser a matéria. Mas sim de uma dimensão da cultura. Daí a necessidade de a gente olhar outros tipos de fontes históricas para aprender aquela realidade. Então, fontes textuais, como inventários, como testamentos, relatos de viajantes, que vocês tão bem viram aqui, documentos iconográficos, como desenhos, como plantas, plantas urbanísticas, retratos, são outras fontes que nos auxiliam e são fundamentais, antes de auxiliar, para o entendimento dessa realidade. Eu vou começar exatamente falando, então, de uma fonte iconográfica, de duas fontes iconográficas, fotografias e pinturas. Eu usei o Toné aqui como gestão privilegiada e porque a gente tem muita produção sobre o Toné. O que o Toné procurou fazer? Retratar a cidade colonial. Como que ele foi retratar essa cidade colonial? A partir da produção de telas de pinturas que mostrassem elementos coloniais da nossa cidade. Quais foram os modelos que serviram a esses pintores? Foram os modelos que apareciam nas fotografias do Militão de 1862. O Militão é um fotógrafo que vive na cidade de São Paulo na segunda metade do século XIX e ele tira uma série de fotografias da cidade e da sua gente que estão publicadas hoje, os originais pertencem ao nosso acervo. e ele faz um álbum comparativo da cidade de São Paulo, pegando as imagens de 1862 até 1887. Então, serão essas as imagens que servirão de modelo para os pintores. Se a gente tinha as pinturas que retratavam a cidade no XIX e que tinham elementos coloniais, por que ele vai preferir as pinturas e não as fotografias que já faziam parte do nosso acervo e também era um documento histórico. Em primeiro lugar, porque as pinturas são obras de prestígio já em museu. Não é de agora, imagina antes então, sem toda essa opção de mídia que a gente tem, essas múltiplas mídias que a gente tem. Tal como uma obra de prestígio nos museus, ela carrega traços de autenticidade. Quer dizer, o autêntico da peça se remete a ela ser um testemunho do que foi o passado um dia. Ela traz guardado ali na sua imagem esse passado perdido. Além disso, era considerado um objeto histórico naquele momento, não só o caráter de autenticidade, mas também a qualidade plástica da obra. A sensibilidade do artista, que conseguia reproduzir aquela paisagem. Nós estamos falando de uma estética naturalista, que vai trabalhar muito com paisagens. consegue retratar aquela paisagem de forma objetiva, vai ser valorizado como documento histórico. Muito bem. Como eu falei, o modelo dessas pinturas foram as fotografias de Militão. Mas quais fotografias do Militão? Eu falei para vocês que a gente tem um álbum que vai de 1862 a 1887. As imagens privilegiadas foram as parciais de 1862. ou seja, aquelas que retratavam principalmente o triângulo, o centro da cidade, que retratassem vazios urbanos, ou seja, poucas pessoas, poucos veículos de transporte, que retratassem uma cidade mais homogênea. Então, vão ser as imagens que vão ter lotes regulares, com fachadas regulares. E o que a gente vai ter, então, é a tentativa de retratar uma cidade homogênea, uma cidade sem conflitos, uma cidade que não estava passando por toda aquela urbanização que lhe é característica desde a década de 70. Então, o que a gente vai ver, por exemplo, é uma cidade cujas ruas já são alargadas, cujas ruas já comportam trilhos de trem, e essas ruas, que já aparecem nas fotos do Militão de 1887, não serão, então, levadas em conta, não serão escolhidas como modelo. Vai-se escolher justamente as de 1862, uma cidade, então, que aparece ainda nos moldes coloniais, pré-republicano, a república ainda não aconteceu, o Estado laico ainda não se impôs, e serão elas que vão servir, então, de modelo para os elementos coloniais. Essa daqui é a primeira que nós vamos ver. Então, é o Pátio da Sé e a Igreja de São Pedro. Olha, em 1862, essa foi feita pelo José Vasco Rodrigues em 1919. Veja que aparece aqui, deve ser uma senhora e um homem, ali com a cartola e com o guarda-chuva, com a sombrinha, e que ele prefere colocar aqui um homem com vestimentas típicas dos paulistas do século XVIII. Desculpa, com os paulistas do início do século XIX. Veja, essa vestimenta, esse poncho é característico de São Paulo colonial, não de São Paulo da segunda metade do século XIX. Esse poncho não aparece mais nas fotografias do militão. Onde aparecem esses ponchos? Aparecem nas imagens dos viajantes que aqui vieram no começo do XIX. Aqui eu peguei dois desenhos do Thomas Ender, que passou aqui pela capital no começo do século XIX, e que retratou, sim, esse paulista com poncho. Então, o que a gente percebe? Que o Toné mobilizou outras fontes para poder reproduzir aquela cidade que ele queria. Qual é o elemento que ele vai colocar, que vai ser privilegiado? É o tropeiro. O tropeiro vai ser o elemento dinâmico dessas imagens. Esse tropeiro que é colocado como um elemento da marcha civilizatória de São Paulo, dessa história que se quis criar. Então, a história do bandeirante que desbrava, do tropeiro que abastece e da estrada de ferro que vai escoar os produtos agrícolas para os portos e levar os demais produtos. É esse tropeiro carregado aí de mercadorias. O que a gente vê aqui, então, se dá um retrato, aqui a gente vê menos, no conjunto a gente vai ver essa São Paulo aí ruralizada, em que campo e cidade dialogam e não se opõem. Outra imagem, a Rua do Rosário, também em 1962 e aqui em 1920. Mais uma vez aqui, este homem sobre o cavalo de poncho. Aqui, a gente já vai ter, na segunda metade do 19, a gente já começa a ter os trilhos para o bonde. Aqui, o que ele vai privilegiar, tanto naquela como nessa, são os cavalos. E são as liteiras. Essa aqui é uma liteira. A gente vai ver depois no final. Tem a cadeirinha de arruar, que é carregada pelos escravos e tem a liteira, que é carregada pelos burros. É o que ele vai privilegiar aqui em primeiro plano. A primeira coisa que vocês viram é a mulher. E aqui é a rua e aqui a liteira. Aqui, nós vamos ter novamente a torre da igreja. Essa é uma forma de se remeter à colônia. Quando nós temos ainda estado e igreja muito próximos. Quando nós estamos falando da década de 20, nós estamos falando de um estado laico, de uma república em que cada vez mais passam a ser fotografados e retratados edifícios públicos, administrativos, que não é o que vai prevalecer nessas imagens retratadas por esses pintores sob encomenda do Toné. Uma outra imagem aqui, então, é da Rua da Cruz Preta, também 62. Aqui a gente já vê mais sobrados, vocês estão vendo? Que são mesmo as casas com dois pavimentos. Enquanto na próxima, há o predomínio das casas térreas de um pavimento. Aqui já aparece um exemplar interessante, que é o falso sobrado. Aqui a gente já vê, está vendo? Essa casa é uma casa térrea, mas que ela tem esse sótão na parte de cima. Mas isso não significa dois andares. Quando a gente fala nesse falso sobrado, porque quando a gente lê a documentação, aparece como sobrado e a gente fica, então, imaginando que todo mundo tinha dois pavimentos. Mas não. O sobrado, o professor Carlos Lemos explica, que é um espaço que sobrou. Pode ser tanto em cima e seria um sótão, como pode ser embaixo e seria o porão. Então, nesse caso, aqui a gente vê térreo com um falso sobrado. E a última imagem, eu acho que a gente vai ver, é a ladeira do colégio, que seria, então, um dos caminhos para a Vase do Carmo. Um detalhe aqui que eu gostaria de chamar atenção também, é aqui essa imagem que a gente vê casas até aqui o final. Embora aqui, não sei se apareça bem, e aqui ele faz o destaque, olha, para o rio. Como a cidade já se encerrando aqui nesse espaço, na Várzea. Então, não levando em conta o crescimento da cidade nesse momento, em que já havia bastante diferenciação entre centro e bairros. bem, frente então a essas imagens todas, a gente vê essa ideia mesmo, dessa cidade aí ruralizada, né? Sem conflitos, então, entre esse meio urbano e esse meio rural. A gente não pode esquecer que nesse momento a cidade fervilhava. O processo de urbanização havia sido intenso desde a década de 1870. Em 1920, nós temos uma cidade empolvorosa, né? Em termos de construções, em termos de movimento, em termos de população, em termos de comércio, né? Essa cidade, então, que se apresenta bastante distante dessa cidade, mas ela não é o oposto. Então, na verdade, a proposta é de criar-se aí um passado apaziguador, né? Umas transformações que não significam rupturas, que não estão ali opondo a indústria com a cafeicultura, mas sim que esse espaço rural nada mais foi do que uma etapa nessa marcha civilizatória que São Paulo, então, estaria liderando na República Velha. Muito bem. Então, essas foram, então... Essa foi, então, a leitura feita do passado colonial exposta no museu pelo Toné. Essa proposta, ela não é equivocada, ela não é mais mentirosa ou mais verídica do que qualquer outra. É uma interpretação de história que se propôs aqui a apresentar. E por isso que a gente estuda, e por isso que ela tem esse valor. Então, ah, mas não era nada assim, então elimina. Olha, o que você olhou não é mais pra ver porque não era assim. Não, é uma construção histórica feita e que muito auxilia a gente a pensar naquele espaço colonial. Agora, se essas pinturas foram feitas no XX, com base na segunda metade do século... em fós da segunda metade do XIX, o que a gente tem de documentos contemporâneos à cidade colonial, ou seja, séculos XVII, XVIII e XIX, que podem nos ajudar a pensar na cidade naquele momento. Senão a gente vai fazer sempre a leitura teleológica. Ou seja, a cidade é assim hoje? Bom, ela só podia ser assim porque o espaço foi dessa forma. E não é. Quer dizer, como que no século XVIII mesmo essa cidade produz documentos, como os homens produzem documentos que nos permitem avaliar o que era. Então, aqui, eu vou mostrar esses outros documentos e um ponto importante dessa aula de hoje é isso. A gente conseguir ver São Paulo e as formas de morar e sua gente, enfim, por várias fontes iconográficas. Vocês viram nas outras aulas a historiografia que muito caracterizou essa cidade colonial com as imagens de decadência. Quero dizer que a perspectiva do meu trabalho, é por isso que eu vou falar, era tentar ver essa cidade do século XVIII, não isolada, nessa cidade não isolada, não decadente e não pobre, por meio do comércio aqui estabelecido desde finais do século XVII. Nós vamos ter um grande afluxo de comerciantes da primeira metade do século XVIII muito em função das minas descobertas, não só em Minas Gerais, no final do século XVII, mas das minas de Cuiabá em 1718 e de Goiás em 1725. Vamos ver então que outros elementos, que outros documentos a gente tem já do século XVIII que podem informar sobre esse espaço urbano. O primeiro que eu selecionei pra vocês é o livro de tombo da Sé. Esse livro de tombo foi o primeiro que nós tivemos aqui pra recepção do primeiro bispo que vem pra cidade de São Paulo. Então o livro de tombo, ele serve pra informar a autoridade eclesiástica de como funciona a paróquia, de quantas igrejas a gente tem, quem são os párocos, o que a gente tem de elementos dentro dessas igrejas, quantos são os fiéis, qual é o andamento da vida religiosa dessa cidade. Agora, este documento eclesiástico, ele pode nos dizer também sobre a conformação urbana, que é o que diz aqui esse trecho que eu peguei. Oitocentas são as casas dessa cidade e bairros fora dela sujeitos a esta igreja. Há 7 mil pessoas, se entende o número de confessados. Compreende toda a freguesia para a parte norte, quatro léguas. Para a do sul, quatro e meia. Para o nascente, dez. E para o poente, seis. Tantas são desta igreja até onde assistem os últimos moradores dessas quatro partes. Entende-se, correndo do nascente para o poente, o distrito dessa freguesia há 16 léguas. E de norte a sul, chega a 8 e meia. Tudo pouco mais ou menos. Então, esta informação aliada a outras, vão nos dar essa conformação da cidade, que logicamente, cada historiador vai fazer a sua interpretação. Outra fonte que pode nos dizer sobre a cidade e sobre a sua gente, é essa planta da restauração da capitania. Ela é considerada a planta mais antiga do período colonial. Na verdade, o nome dela é, como está ali, Planta da Imperial Cidade de São Paulo. E a data dela é de 1810. O professor Nestor Goulart Reis, ele avalia que... Não, isso não é ele que avalia. Em geral, os arquitetos urbanistas colocam isso. Que os engenheiros militares, em vez de fazerem cada vez novo mapa, nova planta da cidade, eles se aproveitavam de modelos anteriores. Então, no caso, essa é de 1810, mas ele acredita que a primeira dessas... Da planta que serviu de modelo, foi confeccionada entre 1763 e 1774. E ele usa, então, alguns pontos da cidade para dizer, olha, não pode ter sido antes de 1763, porque ali não aparecia o chafariz. Não pode ser depois, porque não aparece e tal. Ele faz um estudo, então, da confecção desses mapas. E talvez esse seja o mais fidedigno daquele momento. Outra forma da gente ver a cidade no século XVIII, é, por exemplo, o desenho por ideia da cidade de São Paulo. Cuja datação também está por volta de 1775. Desenho por ideia significa um desenho de memória. Então, foi alguém que passou por aqui e que retratou isso posteriormente de cabeça. E também coloquei ainda mais dois, como se diz, testemunhos de época. Esse é do Manuel Cardoso de Abreu. Ele nasce em Porto Feliz. Se eu não estou enganada, agora estou em dúvida. Mas, enfim, ele é um colono. E entre as décadas de 60 e 70, ele viaja por várias localidades da Capitania de São Paulo. e das áreas exploratórias. E sobre São Paulo, ele vai falar isso, sobre a sua gente destacando a questão do comércio. Então, ele fala, os habitadores da cidade vivem de várias negociações. Um se limita a um negócio mercantil, indo à cidade do Rio de Janeiro buscar as fazendas para nela venderem. Outros à extravagância de seus ofícios. Outros ao aviamão buscar tropas de animais cavalares ou vacuos para venderem. Não só os moradores da mesma cidade e seu continente, como também aos andantes de Minas Gerais. E exercitam o mesmo negócio, vindo comprar os animais em São Paulo, para os ir vender a minas. E outros, finalmente, compram alguns efeitos da mesma Capitania, como são panas de algodão e açúcar, e vão vender as minas, labutando nesta forma, todos naquilo a que se aplicam. A gente não está vendo aqui o isolamento e a solidão e aquela cidade ruralizada que se procurou mostrar. Para mim, esse trecho mostra movimento, mostra ali transação dinâmica. Esse, então, é da década de 70, do século 18, e esse já é do Saint-Hilaire, que também colocou as suas impressões sobre a cidade na década de 20. Então, também sobre a gente que mora aqui, ele fala funcionários de todas as ordens, operários de diversas categorias, um grande número de mercadores, proprietários de casas urbanas, proprietários de bens rurais, que, ao contrário dos de Minas Gerais, não moram em suas fazendas. Compõe a população da cidade de São Paulo, onde se contam também várias pessoas que vivem da venda de legumes e frutas cultivadas em suas próprias chácaras. Então, muito dessa fala do Saint-Hilaire, na década de 1820, ensejou também os historiadores a colocarem que é a partir do começo do século XIX que as pessoas deixam as suas fazendas e vêm morar na cidade de São Paulo. A cidade deixa ser apenas uma cidade de fim de semana. O que as pesquisas têm mostrado é que, com a vinda desses comerciantes desde o início do século XVIII, a sua permanência em São Paulo muda a paisagem urbana. Eles passam não a viver nos sítios e virem para São Paulo de fim de semana, mas, ao contrário, eles passam a residir aqui em São Paulo com as suas lojas e terem sítios também para o consumo próprio, para abastecimento interno ou até para vender. Mas muda essa relação campo-cidade. A própria cidade vai crescer muito em função desse comércio. Em 1765, a gente tinha aquele centro do Triângulo formado por cerca de dez ruas que eram cortadas por becos, pelas igrejas, pelos pátios ali dos principais largos, pátios das igrejas dos principais largos. Já em 1809, começo do século XIX, a gente vai ter cerca de 34 ruas nesse centro. Quando a gente observa quem são os comerciantes de 1765 e quem são os de 1809, a gente percebe que eles foram os grandes produtores desse tecido urbano. Para a gente encerrar essas duas partes da aula, para vocês terem ideias e números do que significa a população de São Paulo desde o século XVIII até 1920, quando o Toné está inaugurando aqui a sua exposição. Então, os dados da professora Maria Luísa Marcílio são estimativas que ela fez, não em dados comprovados. Ela foi somando que havia de população livre, de população escrava e chegou a esse número, que são os números em que eu me apoio também. Em 1816, a população cresce em São Paulo e é da capitania muito mais. Então, se a gente tinha uma população ali que da cidade correspondia a 26% do total da capitania, já no começo do 18, desculpa, do 19, a gente vai ter essa população reduzida a 12% e em 1920 a gente vai ter, desculpa, em 72 uma queda bastante brusca e em 20 novamente nós voltamos ao patamar do início do século 19, que é o que vai permanecer, na verdade, ao longo dessa primeira metade aí do século. Então, agora, como é que a gente imagina isso? Esses dados fizeram com que os historiadores percebessem uma evolução da cidade, né? Só que o que não foi se levado em conta, segundo a própria Marcílio, é que São Paulo perdeu território nesse momento. Então, se vocês lembram do documento que eu coloquei de 65, a gente tinha uma grande extensão que foi sendo desmembrada da cidade de São Paulo. Então, em 69, São Paulo perde a Tibaia, Nazaré e Jaguari, que é Bragança. Em 32, perde Santo Amaro. Em 36, perde Cotia. Em 1853, é criada a província do Paraná e a gente perde também isso quanto território. Guarulhos é desmembrado em 80, Santo André em 86 e São Bernardo do Campo em 99. Então, se levar em conta as perdas territoriais, a gente continua tendo um crescimento da cidade de São Paulo não tão baixo como a historiografia viu. Para vocês terem ideia também do que a gente tinha em termos de cidade e também poder fazer a comparação da cidade com a capitania, em 65, a gente tinha 19 vilas e a partir, então, do governo do Morgado de Mateus e dos outros capitães-generais que vieram, a gente vai ter uma promoção aí de fundação de vilas. Então, em 1803, esse número vai a 35 e em 1836 vai a 46. Então, todos esses dados devem ser levados em conta para a gente poder pensar nesse crescimento urbano de São Paulo, nesse desenvolvimento, não precisamos falar de crescimento, mas de desenvolvimento e da população que aqui residia. Nós vamos falar em duas técnicas construtivas que predominaram no período colonial paulista, que é a taipa de pilão e que é o pau-a-pique. Então, para explicar a taipa de pilão, eu recorri a esse site da internet, quer dizer, recorri ao Google e caiu isso daí, que eu achei que retratava um pouco a técnica da taipa de pilão. Esse site é HowStuffWorks, que a gente usou tanto para a taipa de pilão como para o pau-a-pique. Lógico que aí está retratada uma técnica que está usando a base de concreto como base para a construção. Não é o que nós vamos ter no período colonial, nem o concreto, nem as pedras. Na verdade, a própria base das casas era a terra piloada. Então, o que é a técnica da taipa de pilão? Que vai ser a técnica por excelência dos paulistas. A gente tem essa forma de madeira que vai servir, então, como molde para a parede. Dentro dela, a gente tem a pessoa piloando a terra, pedriscos, fibras vegetais. Aquilo, então, é socado até que forma uma camada compacta. Se espera secar. Uma vez isso feito, novamente sobre ela é colocado, então, o novo molde de madeira e o processo se repete até que a parede seja construída. Então, a pique é um pouco diferente. Na verdade, é o que a gente mais conhece. Também aí retrata-se a técnica nos dias de hoje, também com concreto. E a gente vai pensar que não acontecia dessa forma também. No século XVIII, a gente vai ter também a base com a terra piloada. Então, a gente tem o entrelaçamento aí desses paus, roliços que vão se entrelaçando. Eles são fincados aqui no baldrame, que é fincado no chão. E aí esses espaços vazios são, então, completados com o barro até secar, se alisa a parede até ela ficar mais uniforme. A gente vai lançar mão de exemplares coloniais que ainda são remanescentes na cidade de Santana do Parnaíba. Eu também optei só por Santana do Parnaíba. Essa casa, então, é chamada, a suposta casa de Susana Dias, é chamada da Anguera em Santana do Parnaíba, datando do final do século XVII. Então, a gente vê aqui, o que eu quero chamar atenção é essa casa térrea, as vergas retas, tanto na porta quanto nas janelas. E a gente tem aí um telhado de quatro águas. Como ele é encostado a outra edificação, a gente só está vendo as três águas, né? Mas é uma estrutura de quatro águas. Aqui a gente já vê uma outra casa térrea, também Santana do Parnaíba, também as vergas retas, mas já com o falso sobrado, que é essa janela aqui, bem embaixo do beiral. Passo aqui, então, a falar das casas bandeiristas. Essa é a casa do Padre Inácio em Cotia. Então, o que é a casa bandeirista? É a casa que fica no ambiente rural. Agora, rural em São Paulo, como vocês vão ver, a gente está falando de Santana, Jabaquara, né? São as casas que fogem desse centro, mas não rurais em termos de serem fora do centro urbano, né? A gente tem nesse modelo e nos outros que eu vou mostrar, algumas características básicas das casas bandeiristas. A primeira, ela é feita num pavimento só. Ela pode ter o sótão. Olha aqui, atrás a gente vê as janelas aqui nesse segundo andar, mas ela é de um pavimento só. Bom, o que mais? Ela tem uma planta básica em três lanços. Três lanços é uma série de cômodos enfileirados perpendiculares ao frontispício da casa. Então, no caso aqui, a gente tem, olha, um lanço, está vendo? Olha, esses aposentos um atrás do outro, o segundo lanço e o terceiro lanço. Então, as casas bandeiristas têm esses três lanços. Ela é caracterizada por esse corredor da frente, que aqui está sendo chamado de alpendre. Nessas varandas, né, nesses corredores ao fundo, é onde se dão os trabalhos domésticos. Os afazeres domésticos é o que a gente chama também, não onde se dão os afazeres domésticos, mas vamos dizer, da onde a dona da casa controla os afazeres domésticos. É aqui nessa varanda que ficava, por exemplo, a mesa para as refeições. Uma sala de jantar que a gente usa. Era aqui que isso acontecia. As cozinhas sempre construídas fora da casa, né? Aqui a gente está vendo como se fosse aqui uns puxadinhos, umas edículas. Essa cozinha aparece, então, nos quintais. Ela está junto às dispensas, aos epóteses, à criação de animais, às árvores frutíferas. E aí sim, onde ocorre toda a produção. Bom, se a gente tem, então, essa estrutura interna, a próxima pergunta que eu me faço é como eram mobiliados esses interiores domésticos, né? Como que as pessoas viviam dentro desses espaços? E aí a gente tem aqui também uma imagem desenhada, de novo, pelo Thomas Ender, que foi o mesmo que desenhou os homens com ponchos retratando o interior doméstico. Veja, em São Paulo, em 1817, da casa, né? Essa é uma casa que vocês diriam, é uma casa pobre? Não! Embora só tenha um móvel de assento, que é essa cadeira. A historiografia leu muito essas imagens e o que era retratado pelos inventários e pelos viajantes, associando a precariedade dos móveis ou despojamento desses aposentos à pobreza. Então, isso também caracterizou muito a pobreza de São Paulo. Não tinha nada em casa, tinha apenas uma cadeira. Uma das explicações que a gente tem para isso é, pensando na população um pouco mais remediada, né? Porque todo o trabalho, né? Se vivia nesse trabalho árduo na labuta cotidiana e pouco se gastava para esse requinte. Mas o que mais tem levado os historiadores a refletir é sobre a questão das sociabilidades. Quer dizer, as relações sociais na época colonial, e também não só aqui, como também em Portugal, elas se davam extramuros. As pessoas, elas se encontravam com as outras, elas se divertiam, elas tinham o seu lazer nas festas religiosas, que ocorriam tanto nas igrejas como nas ruas. Então, o espaço da casa não era um espaço para relacionamentos, para o convívio social, mas sim esse espaço de fora. Daí a gente pensar nesse despojamento. Como que esses interiores domésticos foram retratados no museu? Vou voltar de novo ao Toné para ter uma coerência na aula, né? Se ele, quando entrou no museu, quando ele assumiu, ele preparou, então, o Centenário da Independência, encomendou as telas para retratar a cidade colonial, quando foi em relação aos móveis, ele teve que lidar com peças que já existiam aqui no museu. Não que ele não tenha adquirido peças, ele adquiriu muitas, mas ele já contava com móveis que fizeram parte da própria formação do museu. Então, aqui é a primeira cadeira que a gente... É o primeiro objeto que a gente vai analisar, né? Então, as linhas retas, tanto nos pés, como no encosto. As linhas retas, elas exigem esse sistema de travação para dar o equilíbrio à cadeira, tá certo? Aqui a gente tem o assento e o encosto de couro. No caso aqui, esse couro é trabalhado e ele é fixado nas partes da cadeira com essa pregaria de latão grande, né? Olha, aqui nós já vamos ver um outro tipo de cadeira. Essa é uma cadeira do começo do século 19, tá? Então, uma outra estrutura de cadeira, uma outra matéria é a prima empregada, né? Então, esse assento de palinha, né? Ele já vai reduzir muito o peso estrutural da cadeira, né? A gente não vai ter a madeira e o couro, mas vai ter a palinha. A gente não tem, olha, no espaldar também os elementos vazados, né? O que também dá essa leveza. E as pernas curvas, elas não precisam ser tão robustas como aquela que nós vimos no Thomas Ender para dar o equilíbrio, mas o próprio desenho dela já permite um outro tipo de equilíbrio também. Então, nós temos só as travessas laterais e é que segura a cadeira embaixo, né? Então, se a gente comparar essas duas cadeiras, a gente vai ver que elas conformam formas diferentes as pessoas se relacionarem. Por quê? Porque essa cadeira, a primeira, a de sola, a gente chama cadeira de sola. Ela é uma cadeira que ela não convida as pessoas a colocarem uma cadeira ao lado da outra para conversar. Já no século 19, com essa interiorização das sociabilidades, como eu disse, que as pessoas começam a vir para dentro das casas para poder se relacionar, a casa passa a ter novos recintos. Então, se antes nós tínhamos aquela planta básica, sala, quarto e varanda, a gente vai começar a ter, estou falando em casas de elite, né? Em casas maiores. A gente vai ter novos espaços nessa casa. Então, ambientes para conversar, ambientes para dançar, ambientes para jogar, ambientes para tratar de negócios. Para todos esses ambientes, a gente precisa de um mobiliário apropriado. Aqui, então, outros móveis de assento de uso coletivo. Então, olha que interessante. Quando a gente olha nos inventários, e essa pesquisa que nós vamos iniciar também, eu fiz isso sempre para os comerciantes, que eram os meus homens preferidos. Nós vamos jogar isso para a população. Nos inventários desses comerciantes, que eram as pessoas mais ricas, não que eram as pessoas mais ricas, mas vários desses que eu tratei no meu artigo, eram pessoas bastante ricas em São Paulo. Os móveis de assento coletivos, eles vão aparecer só no começo do 19. Antes, a gente não vai ter esses móveis aqui. O que significa, mais uma vez, que são móveis que estão acomodando mais pessoas nas casas. E esse uso coletivo, então, a gente pode imaginar que seja denotativo do convívio social. Muito também das cadeiras sem braços, por exemplo, uma das explicações é o fato dos vestidos das mulheres, justamente grandes e volumosos, que não cabiam, então, nos braços. Então, a cadeira de braços fica para o homem, enquanto as outras cadeiras para as mulheres. Olha, nada convidativo esse canapé para sentar, não é verdade? Não tem apoio para as costas, não é verdade? Não tem ali um apoio para os braços, aqui é muito alto, aquele é muito baixo. Então, como a gente vê que são para determinadas situações sociais e não para o conforto doméstico do dia a dia. Como a gente vê aí a permanência ainda, embora com a introdução desses novos móveis, da utilização do chão e das esteiras, enfim, para se sentar. Aqui nós temos um outro tipo de sofá, o sofá cadeiral. Como vocês veem, fazem parte daquele conjunto da cadeira. Nós vamos começar também no século XIX a um processo inicial de mobília, que vai depois, ao longo do século XIX, conformar as casas e que a gente usa hoje também. O sofá e os seus complementos. E aqui a gente vai passar, então, para um mobiliário de repouso. E vamos pensar, então, nos móveis para se deitar. Esse é um leito do século XVIII. Ele já é torneado, ele é trabalhado. Então, o que a gente vê? Que esse móvel não é um simples objeto para se dormir. Já no século XVIII, a gente vai ter um leito como um móvel de ostentação. E é curioso pensar nesses leitos, nas alcovas, sem janelas, mas que eram objetos de exposição aos visitantes, enfim, aos frequentadores da casa. Isso também não é comum só aqui no Brasil, também é comum em Portugal. E mostra o quê? Uma sedentarização dessa população na cidade de São Paulo. Por quê? A maioria das pessoas dormia aonde, se não fosse nesse leito torneado? Na rede. Na rede. A rede, como diz aí um... Ah, não é um... Mas eu não sei se foi Sérgio Barco de Holanda quem disse. Que a rede era a segunda pele dos indígenas, né? Então, na verdade, é a rede que você carrega. E muitos desses comerciantes, como eu falei para vocês, eles passaram em vários lugares antes de chegar a São Paulo. Mas não só eles, os bandeirantes que daqui saíram também para explorar as minas e para capturar índios também levavam as redes na sua bagagem. Quando a gente vê que nessas casas há um leito dessa... Dessa dimensão e com essa ornamentação, a gente vê que essa população está se assentando, está se fixando na cidade de São Paulo, tanto que tem uma cama que condiz com essa nova condição. Uma maior ainda fixação, processo de sedimentação, a gente vê nesse preguiceiro Marquesa. O preguiceiro, ele era um móvel de repouso para uso diurno. Quer dizer, não só a pessoa dormia à noite, como tinha o privilégio, quem não trabalhava, de fazer a cesta depois do almoço. Então, essa é a minha proposta. A gente sempre está pensando no móvel e no uso que se fazia dele. E é isso que esses móveis aqui no museu estão me permitindo pensar. Agora, ele isolado não diz muita coisa. Bom, vamos passar então a um outro tipo de mobiliário, a um mobiliário de guarda. Bom, o mobiliário de guarda mais essencial é a arca. A arca, a gente vai ter a arca baú, a arca canastra ou a própria arca. Para uma população que está em constantes viagens, aonde que elas guardam os seus pertences quando viajam? Nos baús. Então, esses móveis de guarda nos seus baús e nas arcas e nas canastras. Então, esses móveis que têm a alça e que têm a fechadura, significa que ele também precisava estar preservado dos olhos e das vistas e de outras pessoas. Ele é o típico, então, móvel de viagem. Denota também essa população ainda muito andarilha, muito nômade. Não que não tivesse a casa, mas em constante movimento. Movimento, vocês vejam. Então, isso tem que mostrar para a gente que a cidade estava se relacionando com outras áreas. Esse móvel, ele faz a mediação entre os paulistas daqui com os cuiabanos de Mato Grosso. É aqui que vão se levar pertences, que vão ser vendidos ou que vão ser usados lá, quando as pessoas forem. É isso que é a proposta do estudo. Como esses objetos nos permitem ver essa sociedade. O que mais? A gente tem aí, essa é uma característica do baú, esse tampo abaulado. Algumas análises sugerem que justamente ele é abaulado para quando a água da chuva cair, ele escorrer com mais facilidade e não penetrar e aí preservar os pertences. Aqui nós temos um outro tipo de móvel de transporte, que é a canastra, feita em couro, aqui não em madeira, própria mesmo então para o transporte de mercadorias. Por que a canastra aqui é diferente do baú? Porque o baú, ele começa com a sedimentação da população e com a fixação a ser transformado também em objeto de interiores. Então quando o baú passa para os interiores domésticos, ele começa a perder as alças e ele começa a perder a fechadura, porque não há mais a necessidade de você fazer o transporte. E ele vira então também muito romanticamente, a questão do baú de enxoval, das noivas, enfim. Mas ele passa a ser um móvel de guarda de interiores. Aqui é a arca, né gente? Daí é um móvel de interior, vocês veem aqui o pé. Porque como que se guardavam os pertences nesses móveis? Colocando uns sobre os outros. Então você vai pegar uma coisa e vai pegar a coisa do fundo. Você não tem a compartimentação como nós temos hoje das gavetas. As gavetas também elas começam a surgir nesse momento aí do século 18 e 19 depois. E elas já denotam uma outra organização humana que é muito tributária do iluminismo. O iluminismo vem trazer para a ciência a classificação de tudo. Dos animais, das espécies, das espécies da fauna, da flora. E isso a gente vai ver também transmutado no interior doméstico, quando a gente vai ver também a classificação dos pertences em gavetas. Então tem coisas que você vai guardar aqui e tem coisas que você vai guardar lá. Nessa arca, por exemplo, a gente já tem as duas gavetas embaixo. Vocês estão vendo? Já a gente vê um momento aí de uma transição. Não só de uma guarda assim, como também dos pertences já selecionados. Olha, diferente da canastra e do baú que tinham motivos de ornamentação, tanto no baú que a gente tinha as ferragens, como na canasta que nós temos a pregaria, aqui nós temos também todo o trabalho de tremidos na arca. Já mostra então a preocupação com a visualidade e com a ostentação, a exposição, enfim, de riqueza. Então aqui eu coloquei o que a gente acabou de falar, um móvel de transporte, que vai acabar se tornando um móvel de interior, mas ainda com a mesma concepção da guarda de objetos um em cima dos outros, que é o armário. O armário, na verdade, ele vai ter, ele é um armário do século XVIII, ele vai ter essa espécie de bolachas. E o que ele vai ter? A mesma organização, só que num corpo maior. Você também tem prateleiras, aí a gente não tem cabides, não tem como colocar as roupas alinhadas, assim como a gente coloca as calças, também era uma em cima da outra. Então, na verdade, ele vai ser uma cômoda em dimensão maior, mas já um móvel de interior. Isso aqui não se carrega de forma alguma. Então mostra esse outro estágio da sociedade paulista. Quer dizer, sempre a minha perspectiva é o que a gente vê da historiografia por outras formas, né? Esse processo de nomadismo, de exploração de território, de saída e volta para a cidade, para uma outra sociedade que vem se formando, vem cada vez mais se enraizando na segunda metade dos 18 e 19, já consolidada e sedimentada aqui na cidade de São Paulo. Embora a gente vá tendo cada vez mais o aparecimento dos armários e depois das cômodas, que é o que a gente vai ver, os baús continuam nas casas. Os baús também, as arcas, elas servem como móveis de assento aqui nos seus tampos. Encostados nas paredes, ele tem essa outra função. A gente vai ver também nas lojas de produtos de fazenda seca aqui em São Paulo, que não se vende móvel nas lojas. É muito difícil a gente ter isso e é o que a gente vai também pesquisar e ver o que a gente encontra. Mas a gente vê nas lojas a venda de baús, a venda de arcas, a venda de canastras, mesmo usadas. O que denota então que era um móvel corrente e que para quem não tinha possibilidade de ter um móvel novo, você tinha um móvel de segunda mão que era necessário para a guarda de pertences ou para as viagens. E quando eu falo guarda de pertences, eu falo guarda de tudo. A gente tem desde guarda de peças de vestuário, como guarda de mantimentos, como guarda de papéis. O último móvel de guarda que eu vou mostrar para vocês é a cômoda papeleira. O que é essa cômoda papeleira? A gente vai ter a mistura da cômoda, que são as gavetas, com esses escaninhos que a gente tem em cima. Então, para pertences, vamos dizer, de escritório ou de transações mercantis. A gente tinha um outro móvel que se chamava contador, que nós temos um aqui. Não coloquei aqui na exposição. Mas o contador era só essa caixa que ficava sobre a mesa com todas as gavetinhas. Na papeleira, a gente vai ter a cômoda com esse contador que fica a cômoda papeleira. É um móvel muito difícil também de conceituar o uso dele, porque esse tampo que abre, que nós estamos vendo a papeleira aberta, ela fica fechada. Quando você abre essa papeleira, ela fica em uma altura que também não é boa para você escrever, porque ela fica muito alta. Então, é um móvel ainda, embora bastante comum, é mais um móvel de guarda do que, na verdade, de uso de suporte para escrever. Agora passamos para o móvel de suporte. São apenas dois móveis que eu vou apresentar para vocês. que é já, então, o bufete, esse aqui de cima, que é um móvel também de apoio. Tal como o leito, o que a gente vê? Um móvel pesadíssimo e um móvel já bastante ornamentado no século XVIII. É muito comum a gente ter os bufetes no século XVIII. Desculpa, essa peça ornamentada. Isso não é utilizado como mesa. É utilizado como suporte. Ninguém sentava em volta dela para comer. Ele servia para apoio de louça, para apoio de oratório também, mas não para se comer. Se comer, a gente fica naquela varanda mesmo, com uma mesa em geral de cavalete, com bancos e não com o bufete. E aí, no 19, a gente vai começar a ter as mesas. Essa não é uma mesa de jantar. Pode até vir a ser. É uma mesa de abas, né? Chamada sofá table. Que faz parte daquele conjunto, se vocês olharem a ornamentação aí das gavetinhas, daquele mesmo conjunto da cadeira de palinha, do sofá cadeiral e aí dessa mesa. Já é a mobília e o espaço da casa destinado a determinada atividade. É nesse momento que a gente começa a ter também a sala de jantar. Para encerrar, então, gente, é a cadeirinha de arruar e a liteira, né? Que a gente tinha que, no museu, não estar mais exposto, é na reserva técnica, para pensar esse espaço doméstico que sai às ruas, né? A cadeirinha de arruar é um móvel que ele é conduzido por escravos, né? Na frente e atrás. E ele é como a gente pode pensar numa sala de estar portátil, né? Porque a pessoa fica sentada ali dentro. Você tem as cortininhas. Se a pessoa quiser abrir a cortininha e olhar as pessoas fora, ela faz isso. Se ela não quiser, também ela mantém essa janela fechada. E a própria ornamentação da cadeirinha de arruar e os seus escravos já denotam o proprietário daquele bem, né? E o distinguem socialmente, né? Essa é uma cadeirinha, essa é um móvel que não vai precisar do século XIX apenas para ser um móvel de ostentação e de distinção. Porque é ele que sai às ruas. Então, isso nós vamos ter, desde a introdução desses móveis aqui em São Paulo e no Brasil, signos, né? De marcas distintivas mesmo. Porque é eles que vão às ruas aonde também as pessoas estão. E, por fim, então, a liteira, né? Que é um móvel para viagens mais longas, para percursos mais longos, né? E aí ela é puxada, então, por animais, por mulas, ou mesmo cavalos, mas mais mulas, na frente e atrás, que são conduzidas por um escravo. Esse é um modelo mais antigo, liteira, né? Vem do francês lite, né? De deitar. Então, as pessoas iam deitadas, recostadas, né? E nos modelos mais novos, a gente vai ter já a liteira com dois lugares. As pessoas sentadas de uma de frente à outra, podendo fazer o percurso, então, em contato, né? Com isso, então, eu acabo, na verdade, esse exercício que vocês começaram, mas que eu que terminei. E espero, então, que tenha possibilitado, assim, essa percepção do que a gente imagina, né? De pensar a sociedade paulista e a cidade a partir do espaço doméstico e, no caso dessa nova pesquisa, dos móveis. Nós, todos os outros, ficamos que eles devem ter. E nem, eu quero abençoar... ... Obrigado.